Sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense. Vamos continuar a aplicação daquelas ideias da rede do gás cristalino, com lacunas, às soluções sólidas. Então, como eu disse, é muito difícil a gente calcular aquela função, não tem uma solução geral, então o jeito é fazer aproximações. A próxima aproximação, depois da solução ideal, é chamada aproximação de Bragg-Williams. Que vai resultar na expressão da solução regular que nós vimos, que foi deduzida por Hildebrand, que nós vimos na parte de termodinâmica macroscópica. Então, nós vamos falar da função de partição da solução sólida ideal, que nós já vimos, energia de Helmholtz, energia de Helmholtz de A e B puro, energia de Helmholtz de mistura, tropia de mistura, energia de mistura, e energia de Gibbs e entalpia de mistura. Então, veja, no caso da solução ideal, aqui era igual a zero, mas no caso da solução regular, isso é diferente de zero. Agora a coisa muda. Só que o Bragg-Williams foi esperto, ele disse, eu não consigo calcular essa função quando isso daqui é diferente de zero. Então, eu vou dizer que ela é aproximadamente igual a... Essa interação é suficientemente fraca para permitir que eu despreze o não ordenamento. Então, a gente vê que a limitação microscópica disso é que essa expressão tem que ser próxima de zero, ou uma interação resultante pequena, para que valha a aproximação de Bragg-Williams. Está certo? Então, ele, no fundo, faz a mesma entropia da solução ideal, mas o W é diferente de zero. Então, vai sobrar um termo na função de partição. Agora, é uma contradição, de fato, como eu já falei. Você não pode supor que seja aleatório se tem interação, porque se é uma interação, por exemplo, atrativa, o A vai querer ficar perto do A e o B vai querer ficar perto do B, por exemplo. Se houver uma atração repulsiva, a ligação AB for muito forte, eu vou tender a um ordenamento da solução. Então, como a solução vai estar disposta no espaço, vai depender muito dessa interação. Mas, é uma aproximação, é válida sob certas circunstâncias. A gente vai ter que tentar o modelo na prática e ver se, como bem ele funciona ou não. Vamos lá. Então, nós temos a função de partição. Como a gente disse que esse G pode ser calculado dessa maneira, nós temos, veja que o W aqui eu não disse que era igual a zero, então esse termo permanece, é o termo extra que vai aparecer. Então, vamos calcular o NAB, o NA multiplicado pelo número de primeiros vizinhos, multiplicado pela probabilidade de um vizinho ser um átomo de A, que é igual a NB sobre NA mais NB. Então, o número de pares NAB é CNA sobre NB, NA mais NB, que era o único que estava faltando aqui que eu não sabia. Posso substituir aqui. E agora está todo mundo em função de NA e NB, que eu sei, que é a composição da liga. Então, eu posso calcular a energia de Helmholtz. Novamente, eu vou usar a Stirling, que você vê que é onipresente aqui, e muito justificado, porque nós estamos falando de número de átomos, que é um número gigante. Então, essa aproximação é excelente. A fração, novamente, definindo a fração molar aqui, ou a fração atômica, nós temos o mesmo que a gente tinha na solução sólida ideal, mais um termo extra, que eu destaquei aqui nesse vermelho mais claro, que é o termo extra da solução regular. Então, a energia de mistura, nós já vimos FA e VFB quando a gente falou de solução ideal, é só subtrair, mas mesmo subtraindo, a gente vê que sobra esse termo. Então, essa é exatamente a expressão, aqui está em molar, aqui é R, está exatamente a expressão de solução regular, de solução regular que a gente conhece da termodinâmica macroscópica. Veja, mas agora é um pouco diferente, porque nós sabemos que o ômega, que era um parâmetro na solução regular, ele é o número de Avogadro, vezes o número de vizinhos, vezes a energia de interação. Então, nós podemos ter uma ideia da energia de interação através do parâmetro da solução regular. Se isso vai ser útil ou não, aí isso vai ter que ser visto, mas é uma relação, a termodinâmica estatística estabelece uma relação entre o parâmetro macroscópico, cuja que a gente não tinha a menor ideia do que que fosse, com o comportamento microscópico da solução. Quer dizer, interação, número de primeiros vizinhos e o número de Avogadro. Então, a entropia de mistura, novamente eu vou usar a derivada, e eu tenho que dizer que esse ômega foi definido como independente da temperatura. Veja, se houvesse um termo, se ômega não dependesse da temperatura, eu teria um termo adicional na entropia. Mas eu supus que a entropia de mistura fosse a entropia que fosse aleatório, então teria só a entropia configuracional, igual a da solução ideal. Assim até que a gente fala em termodinâmica macroscópica. Então, ômega não pode depender, no modelo da solução regular, ela não pode depender da temperatura. Podemos estender isso, mas nesse modelo específico, não. Então, a entropia molar de mistura, novamente, igual a da solução sólida ideal. Aqui a energia de mistura, agora é diferente. Eu tenho uma energia de mistura que é o resultado direto, pelo que eu já mostrei, resultado direto, deixa eu até voltar aqui para dever ter colocado aqui, resultado direto da interação entre A e B. Certo? Então, a energia de mistura. Não vai ser mais zero como na solução ideal. E eu posso novamente deduzir a energia livre de mistura, que está mais conhecida na termodinâmica macroscópica, e a entalpia de mistura, que também é conhecida e é diferente de zero. Mas não depende da temperatura. Isso é muito importante. Nesse modelo, veja, ela pode depender da temperatura, mas aí já não é mais o modelo da solução regular. Bom, então, a expressão correspondente à solução regular, como eu falei, ela nos permite uma interpretação desse parâmetro de interação da solução regular em termos microscópicos. Nós começamos a ver as vantagens da termodinâmica estatística. Agora, novamente, para detalhes, para aplicações, eu não vou sobrecarregar esse vídeo com aplicações, porque o objetivo foi mostrar essa interpretação microscópica da solução regular. Mas eu já falei de solução tanto ideal quanto regular nas duas playlists, especialmente diagrama de equilíbrio, cálculo. Nós temos exemplos de cálculos, diagrama de equilíbrio, usando solução ideal. Aqui, nas soluções, nós temos exemplos de soluções regulares reais. E eu recomendo que vocês consultem isso para ver o paralelo das duas. Então, queria agradecer quem chegou até aqui. E esse vídeo é o último vídeo da nossa jornada de termodinâmica estatística. Pelo menos essa primeira parte da jornada de termodinâmica estatística para engenheiros. Eu acredito que esses 20 vídeos curtos sejam suficientes para que o engenheiro metalúrgico e de materiais tenha uma ideia. Eu não estou ensinando termodinâmica estatística aqui. Nem poderia. Isso é para a pessoa ter uma ideia do que é termodinâmica estatística, do que é capaz de fazer termodinâmica estatística. E não se iludam. Eu procurei transmitir da maneira mais simples que eu fui capaz, porque eu sei que é um tema difícil, mas não se iludam. É um assunto extremamente difícil e dependendo das circunstâncias pode envolver uma matemática complicada. Então, quem quiser de fato estudar, eu acho um tema apaixonante, vai ter que consultar os livros. Eu recomendo fortemente que consulte o Hudson, que é o livro no qual eu baseei essas aulas todas. Mas aqueles que forem mais valentes podem encarar também o rio ou até o girifalco, que eu dei a referência em um dos vídeos. A vantagem do Hudson é que ele fala mais de sólidos do que o rio. O girifalco é sobre sólidos, mas ele não fala praticamente nada de soluções. É um livro mais avançado, realmente. E existe muita coisa em sólidos que pode ser explorada com termodinâmica estatística. Muito bem, obrigado. E até lá.